Vamos a mais um termo do dicionário da planificação brasileira. Para você agora trazemos o termo câmara paralela. Câmara paralela tem a ver com forno. É bom lembrar que o nosso dicionário sempre fala de termos de equipamento, de processo de produção dos tempos atuais e tempos passados também. Então é bom sincronizar com essa ideia. Quando fala-se de câmara paralela dentro de uma padaria, isso está falando do termo que indica o sistema de câmaras do forno, que possui duas câmaras, só que elas são uma ao lado da outra, como se fossem dois fornos de câmara simples. Então é um modelo de forno que não é facilmente encontrado nas padarias do Brasil, mas que é um tipo de forno que se fez presente durante muito tempo nas padarias brasileiras, principalmente quando se tinha grandes produções de biscoitos, bolachas ou pães assados diretamente no lastro. É assim a riqueza da linguagem das padarias. Você imagina dois fornos de câmara paralela, o espaço que essas câmaras ocupam. Então isso também foi efeito dessa redução que aconteceu no mercado, onde se reduziu o espaço de produção. Então tem a ver com isso, mas é um modelo de forno bastante interessante para quem trabalha com lastro, com assamento, forneamento no lastro. E assim a riqueza da linguagem das padarias. Ela tem história, ela tem a ver com tudo que acontece, que está acontecendo na padaria e que vai sendo traduzida através da linguagem, termos técnicos ou termos convencionais, comuns. Você pode contribuir conosco, mandando também em termos da sua região. Isso é muito importante para o novo dicionário da planificação brasileira. Queremos que você, graciosamente, dê um like nesse programa, também se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Temos vários programas, muito legais, programas diversos, receitas também, programas de receitas, então você pode estar enriquecendo ali. E é muito importante para a gente a sua inscrição. Convidamos você ainda a se inscrever. Nem precisa se inscrever, basta você entrar no nosso revisteiro digital e acessar todas as nossas revistas de planificação e food service. Você pode ainda participar conosco através das mídias sociais, nós temos todas essas mídias aí, que você pode estar conosco diariamente. Temos ainda o aplicativo Mundo do Pão na palma da mão, você pode acessar de qualquer lugar, seja por celular, por tablet, por computador convencional mesmo. E as nossas lives às terças e quintas-feiras, através do Instagram, às 18 horas. É muita coisa legal para você estar junto conosco. Dê um like, se inscreva na nossa TV Planificação Brasileira e nos acompanhe aí que teremos mais novidades para você. Obrigado, até a próxima.